Salva de tá aqui, cada malvada tá sentada, malvada gostosinha demais Saudade da sua voz saliente, falando indecente Felipe Amorim, bota vai, bota Ai, 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 ai Gosto quando você senta, com essa cara de barrenta Sente a vibe Ai, 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 ai Gosto quando você senta, com essa cara de barrenta Fui, ai, ai Gizinho, que é isso Gizinho? Faz quando você senta, com essa cara de barrenta Ai, 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 ai Matheus Brasil, imigato Brasil Eu sou cheio de Fortaleza E comandante vem Andrade Downloads, gravando ao vivo Felipe Amorim, calepe, cacete, cacete, cacete Vou me sentindo carente Nunca mais gritou Bateu saudade da gente O quarto bota no terror Saudade da quica na malvada A seta da malvada Que balancenza Saudade da tua voz saliente Ser retinho envolvente Bota mais, bota mais, bota mais, vai Ai, 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 ai Pascando você Nossa cara de uma arena Ai, 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 ai Cheguei nos dois Pascando você Bora na acção Ai, 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 ai Pascando você Sembano Uma lousina nova, né? Seba, du, 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 du Olha aqui Eu gosto de você Com esse olhar de perigosa Garçom Isso é bom demais Oi, oi, oi Amitinho Pesado Eu gosto de você Eu gosto de você Vem lá de uma cena Eu gosto de você Por favor, te convida E aí